Um homem foi preso na última quarta-feira, dia 10 de novembro, após a Polícia Rodoviária Federal encontrar 20 kg de substância análoga à pasta base de cocaína dentro do tanque de uma caminhonete Nissan Frontier na BR-364, no KM-48. Após a abordagem, o motorista apresentou nervosismo, se contradizendo nas respostas. O motorista confessou que teria comprado os entorpecentes num valor de 10 mil reais e que revenderia no valor de 18 mil reais. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do município.